Música Em 2015 no NBR Entrevista, debatemos os impactos do aquecimento global, um fenômeno natural que traz chuvas em excesso e secas extremas. Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, destacou que o problema pode chegar a consequências imprevisíveis. O aquecimento global é um fenômeno natural, que vem na história da atmosfera terrestre. E graças a ele nós temos uma temperatura razoável, agradável do planeta como um todo, com alguns extremos. Agora, ele está se intensificando demais. Após a Revolução Industrial, passou-se a colocar na atmosfera uma quantidade de gases, particularmente o dióxido de carbono, que bloqueia a saída do calor da Terra e deixa passar a energia solar, que aquece a Terra. Esse é o aquecimento global. E a sua intensificação pode levar a consequências, digamos, imprevisíveis. Intensificação de tempestades, de cheias, de secas, fenômenos extremos, que podem afetar muito a vida na Terra. Tudo isso é afetado. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube, www.youtube.com.br.tvnbr. Música 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 Música